Eu sei que você quer socializar o seu cachorro pra que ele não seja reativo nem agressivo com outros cães. Mas tem coisas que você faz com o seu filhote, tentando socializar ele, que o tiro pode sair pela culatra. Você pode acabar com um cachorro reativo, sim. Então se liga nessas dicas, veja esse vídeo até o final, porque eu vou te dar os erros que você pode cometer quando vai socializar o seu cachorro. Oi meus amores, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez com mais dica, com mais vídeo. Se você ainda não conhece esse canal, se você está chegando aqui agora, se inscreve. A gente tem aqui agora, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem live de perguntas e respostas, onde você pode tirar as suas dúvidas comigo. E toda quinta-feira, às 8 horas, a gente tem vídeos fixos, como esse aqui. Então vamos lá, direto ao ponto. A primeira coisa que muita gente pensa é que socializar o cachorro vai impedir que ele seja reativo, que é uma coisa, assim, certa. Socializou, não vai ser reativo. Quando um tutor vê um cachorro reativo, né, um outro cachorro reativo durante um passeio, ele automaticamente assume que aquele cachorro não foi socializado. Mas isso raramente é o caso. A reatividade tem muitas causas, como trauma, saúde debilitada, idade, estágio de desenvolvimento, treinamento aversivo, temperamento e até genética. Você pode oferecer para o seu filhote o melhor treinamento e socialização do mundo e, ainda assim, acabar com um cachorro reativo. Eu dou o exemplo por mim. Quando a Pandora era filhote, eu socializei ela o máximo que eu pude. Levei ela em cachorródromo, levei ela em casas de amigas que tinham outros cachorros para socializar. Eu fiz tudo isso antes dos 4 meses, que é o indicado. Hoje a Pandora não convive bem com outros cães. Toda vez que a gente vai passear e ela começa a cheirar outro cachorro, chega um momento que ela se estressa e tenta avançar no cachorro. Hoje em dia ela está super antissocial com outros cães. Ela está idosa, na pandemia ela encontrou poucos cachorros. Então, assim, tem vários fatores, mesmo que você se socialize muito. Por isso que você tem que tomar muito cuidado nessa socialização do seu cachorro. Um cachorro pode ser super sociável e se tornar reativo depois, como é o caso da Pandora, né, que ficou velhinha. Ou se o cachorro teve alguma experiência traumática, ele foi atacado por um cachorro e, a partir daí, ele não tolera mais outros cães. Ou então, se o cachorro está perdendo a audição, perdendo a visão, também deixa ele inseguro e acaba ficando reativo com outros cachorros. Alguns filhotes nascem com predisposição à reatividade. Por exemplo, se a mãe, quando estava grávida, teve muito estresse durante essa gestação, os filhotes podem nascer, sim, estressados e com tendência à reatividade. O cachorro tem uma fase do medo muito latente, que é dos seis aos nove meses. E um cachorro, ele pode ter sido super socializado, mas se acontece alguma coisa entre seis e nove meses que deixa esse cachorro traumatizado, ele pode, sim, se tornar um cão reativo. Os filhotes também, eles podem ter dificuldades de socialização quando eles são, meio que, empurrados para a socialização muito pequenos. Vamos supor que você tem um filhotinho de dois, três meses e você faz uma festa na sua casa com várias pessoas ou outros cachorros. E aí, esse cachorro tem um excesso de estímulo, acaba gerando medo nesse cachorro e ele não está sendo corretamente socializado, entendeu? O segundo erro que muita gente comete, que é um mito da socialização, é que expor o seu filhote o máximo possível vai reduzir o medo dele. O problema disso é que as pessoas acabam entendendo que elas têm que expor esse filhote a tudo, o mais rápido possível, sem tomar os cuidados necessários para que essa experiência seja positiva. Porque quando o cachorro é um livro aberto, quando é um filhotinho, está aprendendo tudo, não tem medo ainda das coisas, você tem que, sim, introduzir as coisas para ele. Ventilador, aspirador de pó, fazer as coisas que ele vai ter que fazer o resto da vida, como cortar a unha, limpar o ouvido, escovar os dentes. Sim, você tem que expor esse filhote a tudo isso, principalmente na fase do imprinting, que é até os quatro meses de idade. Mas se você não fizer isso da forma correta, com cuidado e sabendo onde direcionar esse cachorro, ele pode, sim, acabar tendo aversão a essas coisas. Porque a gente fala, né, na fase do imprinting é a fase mais importante para você ensinar tudo para o seu cachorro. Mas também é uma fase que vai gerar os traumas. O que você tem que entender é que você não pode expor o seu cachorro sem prestar atenção nas necessidades dele e na sua linguagem corporal. ele não pode ser exposto a uma coisa sem o consentimento dele, ser forçado a algo. Quando você força um cachorro a alguma coisa, por exemplo, o cachorro está com medo de entrar no carro e você puxa ele para dentro do carro, você só está piorando tudo. Vamos supor que você tem medo de aranha e aí uma pessoa joga uma aranha em você para que você acostume com ela. É muito complicada, principalmente se for feita sem escapes. Por exemplo, você está acostumando o seu cachorro com o aspirador de pó. Você não pode chegar, botar o cachorro num ambiente fechado, por exemplo, e ligar o aspirador de pó porque ele vai ficar com medo e ele não vai ter para onde fugir. A maneira mais certa de fazer isso é ir ligando o aspirador de pó aos poucos, bem de longe para o barulho ficar pequeno, para o barulho ficar pouco, né? Não ficar muito barulho. Aí você vai premiando esse cachorro, vai chegando mais perto com o aspirador de pó, vai premiando esse cachorro até ele não ter medo de aspirador de pó. Não é prender um cachorro num lugar sem poder escapar e ligar o aspirador de pó, entendeu? Isso vale para tudo. Ah, eu quero que ele acostume com outros cachorros. Aí você bota os dois na sala, tudo fechado, para que eles interajam ali entre eles. Né? Você não está ajudando. Você não está contribuindo para essa socialização. Você está estragando a socialização. O que pode acontecer nesse caso é um fenômeno que a gente chama de impotência aprendida. O cachorro, ele aprende que não tem como sair daquela situação. É uma situação de medo extremo e que ele não tem nada que ele possa fazer para sobreviver. Então ele se desliga emocionalmente daquela situação. O corpo dele está ali, mas ele está desligado e ainda com muito medo, tá? O grande problema é que, por exemplo, os filhotes, você tem que socializar os filhotes e expor a eles as coisas. É óbvio, eu não estou falando para você não expor. Você tem que expor, mas da maneira certa. Você precisa conhecer os sinais de desconforto. Eu falo isso toda hora aqui no canal e lá no Instagram também. Se você não me segue, segue lá porque todo dia tem conteúdo. Você precisa conhecer a escala do desconforto que vai levar à agressividade. Ela começa nos sinais menorezinhos possíveis, tipo bocejar, lamber o focinho e vai até o final que é morder você. Os filhotes, muitas vezes, na maioria das vezes, porque as pessoas não sabem, eles têm esses sinais ignorados por você. E por que é uma escala da agressividade, uma escala do desconforto? Porque vai escalonando. Então o cachorro começa lambendo o focinho, começa bocejando. Ah, você não entendeu que ele não gostou? Você continua fazendo o que você está fazendo? ou deixando um cachorro brincar com ele e ele fazendo essas coisas, então você não interfere. Aí ele vai subindo, ele vai começar a fazer olho de baleia, que é ficar olhando assim pro lado. Aí ele vai começar a botar as orelhas pra trás. Aí ele vai começar a virar de costas. E aí ele vai começar a tentar impedir com a pata pra esse cachorro, pra essa pessoa não chegar perto, ou essa criança. Até chegar no ponto que ele vai mostrar os dentes, rosnar, avançar e morder. Esses são os quatro estágios finais. Mas ele te deu várias dicas antes. E muita gente ignora esses sinais e passam por cima deles. E aí elas vão criar um cachorro reativo, porque esse cachorro vai aprender que não tem nada que ele faça antes que ele possa impedir um desconforto pra ele. Ele precisa avançar e rosnar e morder logo. Entendeu? Isso acontece principalmente com cachorros pequenos. Vivo falando disso também. Porque as pessoas, se um Rottweiler rosna pra ela, franze aqui as costas ou qualquer coisa assim, a pessoa sente que ele não está gostando, a pessoa vai respeitar. Filhote, nem filhote as pessoas respeitam, nem de Rottweiler, mas enfim, as pessoas tendem a respeitar, pelo menos depois. O cachorro pequeno não é respeitado nunca. Você pega, tem um pincher com um osso na boca e você fica provocando mais ainda, gerando mais posse de recurso, gerando mais reatividade desse cachorro. Você vai fazer carinho, o cachorro não gostou, está rosnando, não quer, fez olho de baleia, lambeu o focinho, você não entende nada dessa linguagem e ele é pequenininho mesmo, dane-se, pronto, esse cachorro vai avançar, vai rosnar, vai morder. Por isso que a gente vê um monte de cachorro pequenininho, bravo, que a gente chama de bravo, mas é um cachorro reativo, porque eles nunca foram respeitados. Então eles sabem que a comunicação que eles fazem não funciona, então eles partem direto para o nível máximo que é avançar e morder. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filhote é dar para ele a escolha, a escolha de sair, a escolha de se proteger, a escolha de não ter aquela interação. Por exemplo, chega uma visita na sua casa, você tem duas opções, ou você pega o seu cachorro no colo para a visita fazer carinho nele, ou então você deixa ele no chão. O que é melhor? Deixar ele no chão, porque se você tem por exemplo um filhote, chega uma visita que ele nunca viu na vida, a visita abaixa para cumprimentar o filhote. O filhote ele pode vir naturalmente e descobrir que aquela visita é pacífica. Ótimo, experiência positiva. O filhote pode escolher, aí que está, dá a escolha, ele pode escolher não interagir com essa visita, ele pode escolher se afastar, ou ele vai se esconder, ou ele vai entrar embaixo do sofá, ou ele vai simplesmente ir para o outro cômodo, ou ele vai ficar de longe. Ele teve a escolha, então ele foi respeitado o tempo todo. E aí a visita não vai interagir com ele, ou vai pegar um brinquedo e um petisco para chamar ele, vai ser muito mais positivo do que se você deixar o filhote no seu colo para que a visita faça carinho e ele não tenha para onde ir. Ah, mas ele tem dois meses e não vai fazer nada. Ok, mas você está criando um cachorro que depois vai fazer. Isso é uma coisa que eu sempre fiz com as minhas cachorras, sempre que chega alguém, chegava alguém, mesmo quando elas eram filhotinhas, eu não tinha o costume de apresentar elas no colo para as pessoas. Eu sempre deixei elas no chão e a pessoa, ah, que fofa, não sei o que. E se ela se afastasse, ela não quer agora, deixa para lá, ela não quer agora. É muito importante. Por isso que no meu curso, eu ensino muito respeito, empatia. Se você criar o seu cachorro com respeito e empatia, meu amor, você vai ter o melhor cachorro da sua vida. mas, né, se você não respeita e não tem empatia por ele e não se coloca no lugar dele, aí fica difícil. Imagina, você, vamos levar para um extremo, alguém te pega no colo, te segura assim com as duas mãos para trás e pede para uma pessoa que você nunca viu na vida fazer carinho na sua cabeça. Não é difícil se colocar no lugar do cachorro, entendeu? Inclusive, o meu curso, o meu cachorro equilibrado, ele está com 50% de desconto, porque o Tudo Sobre Cachorros vai ter uma mudança aí na nossa empresa, vai mudar muita coisa e por isso os cursos todos estão com 50%, estão metade do preço. Tem o Vivendo Sem Latidos, que é para você prevenir e curar latido excessivo. Tem o Sozinho Sem Sofrimento, que é para você prevenir e curar ansiedade de separação. E tem o meu cachorro equilibrado, que é o meu curso onde eu te ensino a criar e educar o seu cachorro da maneira perfeita, para ele ser um cachorro maravilhoso, top, com empatia, respeito e amor. O link está aqui na descrição para você conferir os valores dos cursos e, sinceramente, esse preço vai acabar logo. Então, aproveita para garantir os seus 50% de desconto. Esse erro, nossa, pouca gente tem noção disso, mas agora você vai ter porque você está assistindo esse vídeo. Muita gente acha que para você socializar um filhote e você vai sair com ele para um cachorródromo ou para passear pela primeira vez depois das vacinas, a pessoa acha que tem que deixar esse cachorro cumprimentar todos os cachorros para socializar bem. Então, passa um pudo, aí socializa com o cachorro. Passa outro, socializa. E aí passa qualquer outro cachorro na coleira e tal e você deixa esse filhote socializar com todo mundo. Você leva esse filhote no cachorródromo, mantém ele na coleira, para ele poder estar seguro de certa forma e deixa ele ir lá falar com os outros cachorros e tal. Bom, isso tem um problema. Você não deveria fazer isso. O problema disso é que permitir que o seu filhote fale, cumprimez todos os cachorros do passeio pode ser muito complicado quando ele chegar na adolescência. Brincar e interagir com outros cachorros é importante, mas não é o principal de uma socialização. Uma das habilidades mais importantes para você ensinar o seu cachorro é que ele não pode interagir com todos os outros cães. Quando o cachorro atinge ali um ano de idade, que ele é um adolescente, um filhotão que a gente chama, os tutores não estão mais nessa de ficar deixando esse cachorro cumprimentar todos os outros cachorros da rua, né? Você vê uma pessoa adulta com um cachorro cumprimentando todos os outros da rua? Não. Quando o cachorro é filhote ela faz isso para socializar e quando chega nessa fase mais velho ela não faz mais isso afinal o cachorro dela já foi socializado. E aí essas pessoas elas impedem esses cachorros de cumprimentar outros durante o passeio, segurando na coleira e esse cachorro fica extremamente frustrado com essa situação. Muitos cães começam a latir e se lançar para frente porque eles ficam extremamente frustrados e gostariam de cumprimentar esses outros cachorros. Quantas vezes você já estava passeando com o seu cachorro e viu outro cachorro na coleira latindo e tentando chegar perto do seu? Ou o seu cachorro faz isso? Apesar de ter socializado o seu cachorro o máximo possível olha só agora você tem um cachorro sociável demais que quer cumprimentar todos os cachorros que ele vê na rua só que ele não pode fazer isso então ele acaba um cachorro frustrado ansioso e muitas vezes um latidor na coleira. Eu direto recebo gente falando assim ah meu cachorro late muito quando está na coleira para outros cães mas quando eu solto ele num cachorroódromo numa praça ele fica de boa com outros cachorros porque ela acha que esse cachorro é agressivo com outros cães mas na verdade ele só é um cachorro sociável que quer cumprimentar os outros cachorros mas está frustrado porque está preso na coleira. Aí como o cachorro está latindo muito e tentando chegar perto do outro cachorro alguns tutores cedem e aí para o cachorro parar de latir e fazer isso elas vão com a coleira para o cachorro cumprimentar o outro e isso pode agravar o problema porque aí o cachorro ele sabe que quando ele tem esse comportamento ele vai conseguir chegar perto do outro cachorro e ele vai latir e avançar e querer chegar perto de todos os cachorros que ele encontrar porque ele não sabe quando você vai deixar e quando não vai ele não sabe quando pode e quando não pode de maneira realista quando você tem um filhote ele não pode cumprimentar todos os cachorros que vocês passam pela rua porque isso não é algo plausível no futuro quando ele for mais velho então anota isso aqui você precisa ensinar o seu cachorro a interagir e passar calmamente por outros cães isso é o mais importante dessa socialização é conseguir passar em ambientes que tem outros cachorros sem se alterar afinal é isso que você quer quando ele crescer então o que você precisa fazer você precisa permitir que o seu filhote interaja com outros cães quando for apropriado quando for o momento mas você também precisa ensinar esse filhote que ele não deve cumprimentar todos os cães ele deve passar calmamente por outros cachorros na rua por exemplo você pode socializar ele sem a coleira em ambientes que ele possa interagir com outros cães mas quando for na coleira no passeio você não deixa ele encontrar outros cachorros e cheirar e brincar com esses cachorros você ensina para ele a passar por esses cachorros calmamente sem essa interação tão próxima uma maneira de ensinar isso por exemplo já que você está aqui até o final do vídeo é você pode levar petiscos para a rua e quando você avistar algum outro cachorro se aproximando no outro lado da calçada com seu tutor na coleira e tal e você está com seu filhote na coleira também quando você avistar você já pede para o cachorro te olhar chama o nome dele e oferece um petisco e você vai olhando para ele e premiando nesse passeio enquanto o outro cachorro está passando para ele aprender que ele não precisa ir em cima de outro cachorro e que você é o mais importante ali e que ele vai ser recompensado se ele permanecer ao seu lado essa é uma das formas que a gente tem de fazer esse trabalho eu vou deixar aqui do lado um vídeo super importante para você assistir também e segunda-feira nós teremos live aqui no canal às 8 horas da noite tá bom? não perde beijo tchau tchau